Um presente para São Paulo e para o meio ambiente. Garrafas pet, potes de iogurte e CDs deixam de ser apenas lixo e passam a enfeitar as ruas da cidade neste Natal. 30 mil garrafas pet, 30 mil tampinhas, 24 mil embalagens vazias e 22 mil CDs. Lixo que ganhou formas e cores do Natal. Na Avenida Paulista, um dos pontos mais tradicionais do Natal paulistano, a fachada do Conjunto Nacional se destaca em meio a tantos enfeites grandiosos e belos. Há 10 anos, o local recebe trabalhos feitos de material reciclado. Sandro Rodrigues foi um dos artesãos de uma equipe de 15 pessoas que montou os dois painéis de 120 metros cada. Ele conta que foram sete meses até que tudo ficasse pronto. Quatro apenas para tratar o material. Trabalhar com material reciclado, você tem que ir atrás do material, coletar o material, depois lavar ele, preparar ele antes de começar a trabalhar. Depois que você preparou o material, aí você começa a transformá-lo. O resultado agrada. Quem tradicionalmente vai a paulista observar os enfeites natalinos se surpreende. Achei super interessante. A noite fica lindo, lindo, lindo. Ontem à noite eu passei aqui, vi aquelas estrelas com um CD, que é reciclável. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Gostei, desde quando eles estavam montando aqui no chão mesmo, dava para ver que era tudo feito com garrafa pet, um reaproveitamento e dá para aproveitar para os próximos anos, né? Fica bonito, não precisa gastar muito, né? Para enfeitar e deixar a cidade bonita. Quando as festas de fim de ano passarem, as milhares de garrafinhas e embalagens vazias serão retiradas da fachada. Parte do material será reutilizado em outras obras. O restante será encaminhado para a reciclagem. Tudo parte do conceito que esta decoração quer passar, o de respeito com o meio ambiente. O conceito deste trabalho justamente é a conscientização das pessoas, né? Em relação aos resíduos sólidos, o consumo desenfreado, né? Então a gente quer dar um alerta na cidade em relação a isso, né? Para que a gente mude um pouco certos valores que a gente tem. O Natal Sustentável também é o tema da decoração deste supermercado, na região central da cidade. Esta turista italiana, recém-chegada ao Brasil, ficou impressionada com a decoração. Diz que acha esse tipo de iniciativa muito importante para estimular a reciclagem. Tudo é feito de material reciclado. A árvore de Natal, as flores, as mandalas na frente e na lateral do supermercado. São garrafas PET e latas que se não estivessem aqui, teriam destino certo. Eu achei criativo, achei que tem que mesmo usar material reciclado para decoração. Fica bonito, fica alegre, enfeita a cidade, em vez de pôr lixo no rio. Maravilhoso, eu paro aqui, fico olhando e tentando copiar. Gostei, ficou muito interessante, muito bonito e bom para o meio ambiente.